e agora vocês em casa mais uma vez são uns surtudos porque já estão a ver o meu convidado, eu ainda não tenho esse gosto porque ele vai ter de carregar aqui no botão, conforme nós tínhamos convidado para eu poder ver o problema quase, são mais alguns instantes vocês em casa já têm o privilégio de ver o José Janel, ele que acaba de regressar da Pérola do Atlântico agora da minha parte aguardo só mais alguns instantes e peço que vocês em casa também me deem a oportunidade de aguardar que o José carregue ali no botão mais duas vezes, conforme tínhamos convidado José Janela que faltará aqui, aí está muito bem muito bem, mais uma vez é com todo o gosto que recebo aqui, faço parte já da casa, portanto é com gosto que te volto a ter aqui à minha frente e a primeira pergunta se, e porque falávamos de viagens cansativas até à Madeira de viagem de regresso também da Madeira se tu já estás recuperado pronto para outras aventuras aqui no caso concreto, no continente depois de teres ido à Madeira mais uma vez, por estar presente pela quarta vez, por tudo que percebo numa etapa do Campeonato de Portugal de Realismo é assim José, estás já recuperado fisicamente psicologicamente psicologicamente ou sempre fisicamente também felizmente ou sempre eu já fiz um treino de bicicleta numa hora estou aqui apesar de estar aqui um calor enorme aqui em Vilanova mas felizmente eu ainda tenho um ambiente forte e gosto sinto-me bem com o calor também, a verdade é essa e então já fiz um treino e é engraçado o Rally da Madeira como tu disseste e perfeitamente animado e feliz porque o Rally mesmo a gente não tem tido um início muito dentro das nossas ambições uma vez que cometemos um erro no Super Super Special que nos condicionou o resto do Rally mas estávamos aqui felizes os dois porque tivemos uma grande aprendizagem Muito bem então é precisamente por aí que vamos começar vamos falar então deste Rally Vinho da Madeira vamos preceder as coisas vocês a nível de campeonato e depois já vou fazer aqui uma parte especial para ver como é que tu entendes a evolução do piloto o Renato Sousa até o lado tu como navegador dele mas especificamente sobre o Rally Vinho da Madeira ia-te perguntar como é que foi realmente o início já falaste aqui de uma saída própria na Super Super Special gostava de perceber do lado dentro o que é que acabou por acontecer foram visíveis as imagens ele recuperou rapidamente o teu piloto Renato Sousa recuperou rapidamente o andamento mas também foi possível de ver que recuperaram também o carro rapidamente isto é a Sporting View também fez aqui um trabalho extraordinário na recuperação na reparação do carro trabalho fantástico foi um trabalho fantástico que a Sporting View fez toda a equipa de mecânicos toda a equipa técnica teve a 100% no curto espaço tempo que tinham porque a grande condicionante que nós tivemos é que no parque só tínhamos assistência no outro dia seguinte num parque de 15 minutos e precisámos de 27 minutos para fazer aquela alteração toda à frente do carro porque aparentemente nas imagens parece que é uma pancada simples mas a verdade é que estragámos ali várias coisas na frente de radiadores tubagem um série de apoios das barras isso ali um série de estragos mesmo na parte traseira depois a passar o passeio ali uma pancada e um série de material teve-se ali trocado e que a Sporting View teve exímia como sempre e num curto espaço de tempo aquele empenho daqueles mecânicos foi fantástico era um gosto de eles trabalhar com eficácia e rapidez e que nos conseguiu porque nós tínhamos só 15 minutos além dos 15 minutos da ciência e entre 15 minutos de limite para não serem excluídos da corrida porque é o tempo máximo em cada temos meia hora mas em cada controle são 15 minutos e levámos 2 minutos de penalização por causa disso desde o tempo de assistência de 15 minutos mas infelizmente continuámos em corrida deu-nos a oportunidade da gente de evoluir ao longo da corrida porque o Rally da Madeira é um rally muito específico e exige bastante experiência infelizmente eu e o Bernardo não nos sentimos afetados porque sentimos temos consciência do motivo do nosso erro isso não beliscou nada o nosso valor e sabemos que só numa próxima oportunidade nas mesmas circunstâncias temos possivelmente levantar um bocadinho o pé mais cedo para depois abordar-nos porque o nosso erro naquela curva ali não foi a esquerda foi a direita atrás que realmente desconvençou o carro todo e depois tentámos ali corrigir e pensando que o carro ia suportar aquela situação apesar da gente ter consciência e saber que era muito difícil o carro suportar em condições normais aquela situação mas depois tivemos que só ir à procura das soluções e não agarrar-nos ao problema e felizmente estamos aqui com o fim de semana de uma corrida fantástica que mostrou mais uma vez a Bernardo Souza o seu potencial acima de tudo mental claro era isso que eu ia perguntar logo aqui com esta desvantagem de minutos obrigou-o a alterar andamentos ou pelo contrário foi apenas e só uma maneira de vocês controlarem também ou fazerem com que o andamento não fosse ou não tivesse que ser muito vivo e sim estarem muito concentrados para não voltar a acontecer algo assim não aquilo ali não foi falta de concentração foi uma situação digo para o futuro não é digo para o futuro aproveitámos fizemos ali algumas experiências depois o Bernardo já aproveitou fazer algumas experiências já com perspetivas de no próximo ano voltar a fazer a madeira e ver se a solução tinha sortido efeitos positivos ou não e foi isso que nós decidimos fazer o rally todo foi fazer do rally não só também a nossa evolução tentar ir a mais para a frente do possível mas acima de tudo com uma aprendizagem forte mesmo as aprendizagens que nós temos no rally bem madeira podemos trazê-las agora para as duas próximas provas e testamos porque muitas vezes o efeito psicológico de pensar que se está a andar rápido nem sempre é o melhor para ser os eficazes e foi essa tentativa da gente sentir o que é andar rápido e eficaz e sem andar a andar nos limites manter uma margem de segurança para perceber melhor todo o comportamento do carro e fazer essa evolução das estradas madeirenses era isso era isso que se notava e era isso que eu estava a dizer precisamente portanto em relação a esse cuidado em relação ao próprio rally em si depois também sempre em crescendo com resultados muito interessantes ao longo de toda a prova nas especiais nesta que foi a prova em asfalto também foi isso que aconteceu É verdade as especiais era isso Colesão era a nossa referência nós sabemos que numa ou noutra especial não fomos tão eficazes porque só temos três passagens em cada especial para reconhecimentos mesmo o Bernardo sendo madeirense não tem tanta experiência nos rallies dentro da madeira como isso e sabemos que os nossos adversários não só continentais mas os madeirenses são muito fortes são muito bons ou pilotos que foram lá a fazer o rally do marítimo 15 dias antes tudo isso parece que não mas dá outro handicap para se sentir mais confortável mas nós acima de tudo neste momento mesmo com o Bernardo a minha preocupação e dele é ficarmos fortes não só como piloto nem vale a pena porque sabemos que o Bernardo é um piloto super eficaz e com potencial fantástico mas acima de tudo mentalmente fazer a gestão de várias circunstâncias e manter essa estabilidade dentro dessas circunstâncias e nesse aspecto eu estou extremamente feliz o Bernardo tem tido uma reação extremamente positiva e então dá-me um conforto enorme e posso-te garantir neste momento a ti e a todos que nos estão a ouvir tanto eu como o Bernardo estamos sentimos perfeitamente confiantes em qualquer circunstância e não temos receio nenhum de em qualquer rally ter-nos a motivação a 100% e andar-nos no limite conscientes desse limite sabendo que a partir daí já é um risco enorme e é isso que torna um piloto excelente é saber que até onde pode ir e a partir daí quando apanhar esse equilíbrio nesse limite ele naturalmente vai evoluir para outro patamar é esses patamars aos poucos nós estamos a introduzir em nós é evoluir patamar a patamar para um dia ele voltar a ser campeão Muito bem e muito bem Diz-me então José neste caso concreto estás a ver com as coisas eu não brinco na escurrida Muito bem José eu ia-te dizer porque em relação ao rally da Madeira está falado portanto obviamente que está já vamos talvez perceber do lado de fora como é que tu o viste porque foi esta tua presença na Madeira mas ia-te perguntar aqui no caso concreto ainda na tua convivência com o próprio Bernardo são quatro rallies eu gostava de perceber do teu lado com o teu papel também de navegador que tem que tranquilizar tem que dar incentivo enfim tem um trabalho muito específico eu pergunto como é que tu tens notado a evolução desde o primeiro rally portanto estamos a falar de quatro provas atrás como é que tens visto a evolução do teu piloto Bernardo de Sousa contigo ao lado em relação ao primeiro dia ao primeiro quilómetro ao primeiro teste que fizeram até agora ao final desta prova Ele foi uma rally de certeza estava um bocado desconfiado em relação a mim é natural eu não se conhecia tenho um historial que pode falar um bocado por mim mas muitas vezes isto numa relação piloto de navegador é quase um casamento só não existe só não existe o sexo tem que haver uma cumplicidade enorme entre os dois tem que haver uma parceria enorme e todos nós temos que formar ao longo das provas um espírito de equipa mas nesse aspecto tanto eu como o Bernardo ao contrário do que se pensa o Bernardo é uma fantástica pessoa isso aí quero-vos já transmitir a todos ele tem aquela às vezes aquela postura parece de vedeta mas não ele é eu já ouvi-me ontem na sexta-feira de semana disse tu és um pico amor és um molo ele é capaz de vir a lágrimas aos olhos em algumas circunstâncias ele é uma fantástica pessoa é um coração mole é tudo e às vezes essa situação refletia-se nas corridas a autoconfiança a motivação nem todos os pilotos têm essa capacidade de ter isso muitas vezes a autoconfiança é que limita e é que nos leva ao erro e isso eu tenho transmitido ele é um lutado a nível de pilotagem e tem que ter confiança nesse dote que ele tem dentro dele e ele tem evoluído acima de tudo mentalmente em relação ao seu potencial de pilotagem a mente dele está muito mais tranquila muito mais autoconfiante nota-se que tem sido um piloto extremamente seguro e posso dizer Gonçalo é nesses quatro rallies não tivemos tivemos duas situações de iminência de cometer um erro e eu acho que até o erro maior para cometer foi nesse super especial porque nas outras mesmo na iminência quando a gente exagerou um bocadinho a gente saiu daquela situação assim ui afinal não se pode fazer bem assim e é essa consciência que nós temos que ter e ele tem neste momento fazemos o gol especial do princípio ao fim sem cometer um único erro quando cometermos o erro será que um exagero dá-me sionado de ter-nos apanhar o nosso adversário e vamos tentar arriscar ao máximo e pode-nos correr mal pode-nos correr bem mas isso é um circunstato do rally a gente vê no WRC neste fim de semana numa série de carros que tiveram despistes e a partir daí é essa evolução que ele tem tido positivamente e eu sinto-me feliz por isso e sinto-me extremamente orgulhoso e hoje postei uma mensagem dizer que sinto-me orgulho e vaidade de navegar um piloto como o Bernardo Souza e as tuas qualidades como navegador também de rally também tiveram modificação nestas quatro provas eu acho que a minha experiência a minha maneira de estar eu acredito que a minha maneira de estar de ser e porque às vezes até sou mais louco que eu com os pilotos é isso que eles às vezes chegam à conclusão eu penso uma pessoa extremamente equilibrada isso sou o que sou eu mas também tem muita loucura eu dentro de um carro corrida costumo me transformar um bocado e quando meto o capacete fico com uma lucidez e uma porque eu preparo bem as corridas sou honesto eu tenho a preocupação de tudo o que eu faço dentro de um carro corrida tenho que ter consciência do que é que está a acontecer e nos realiza muito mais porque devido às circunstâncias porque temos a informação mais cedo permite-se isso no todo terreno nem tanto acontece isso é tudo no improviso que não tu sabes nos realiza não eu tenho a consciência de que as coisas podem evoluir e muitas vezes os pilotos estar mais numa circunstância mais preocupadas e eu às vezes motivo-os mais tem situações que eu às vezes digo que é a fundo e que ele no fim me perguntasse se eu estou bem na cabeça porque o que é certo é que depois eu provo que aquela situação se consegue fazer de outros limites e esse jogo de equipa que nós temos na vida a evoluir está a surtir o seu efeito e essa estabilidade felizmente ele tem-me transmitido também essa confiança dá-me esse conforto também mental para mim também tem essa vantagem não é só eu estar a transmitir a ele e também mas sinto que da parte dele está a sentir confiança no meu trabalho e felizmente estamos ao fim de quatro corridas estamos a ficar com o entusamento quase perfeito e até o final do ano vai ficar perfeito certamente era isso que eu ia perguntar para apontamento final faltam duas provas tu tens aquela sensação de que a vitória está ali quase quase a chegar para o vosso lado são duas provas e eu vou-te ser honesto contigo porque sabes que já me conheces sabes que eu gosto de ser frontal e honesto e isto até pode picar alguns orgulhos nós sabemos que não temos o melhor carro temos consciência disso nossos adversários pelo menos três quatro adversários são mais estão com viaturas mais evoluídas do que a nossa mas acreditamos que o nosso valor tanto o meu e eu assumo a minha vaidade nesse aspecto e a do Bernardo toda a sua qualidade poderemos surpreender nas próximas duas corridas mas é difícil porque um dos nossos adversários é em situação de lutar pelo campeonato até nós por simpatia possivelmente poderemos fazer ali uma situação de levantar um bocado o pé numa outra situação por simpatia porque também temos que ser reconhecidos a quem nos está a ajudar mas da nossa parte acima de tudo vamos tentar mostrar o nosso valor e vamos dar o máximo porque acima de tudo também temos responsabilidades com os patrocinadores com os nossos fãs e sermos honestos acima de tudo conosco com as nossas atitudes mas quem sabe vamos ver como é que corre muito bem por último José ouvido do teu lado a versão do lado de fora deste rally da Madeira pronto como é que tu viste como é que sentiste tu estiveste lá no terreno como é que tu notaste as gentes madeirenses a organização enfim faz aqui um balanço do teu lado daquilo que tu te apercebeste como participante só tenho que dizer super bem geralmente a Madeira já nos habitou a ter rallys sempre exímios na nossa organização e é impressionante neste ano foi uma moldura humana enorme ao longo das especiais da sala de autógrafos e todo o apoio só para teres consciência Gonçalo de quinta e sexta-feira e tolerância de ponto na Madeira e eu que sou o padre do ex-presidente Alberto São Jardim e ele sempre instituiu que na altura do rally havia tolerância de ponto e isso mantém-se com o atual presidente Albuquerque por isso estás a ver toda a gente vai acampar para as especiais principalmente no chão da lagoa aquilo é uma moldura humana impressionante a gente mesmo que não quisesse andar o apoio é tão grande tão grande e aquela moldura humana que eles merecem às vezes até exagerem e não temos a atitude certa porque queremos dar espetáculos para eles e esquecemos de botar o meu relógio para dar espetáculo mas aquele público merece porque eles realmente são os fans incondicionantes adoram os rallies e a nível da organização senti que não houve falhas aparentes pelo menos eu não senti nada se tudo ocorreu dentro do normal nas situações que eu ali de uns acidentes a outro eles sempre foram super eficazes a resolver as situações por isso eu tenho que dar os meus parabéns à organização aos madeirenses ao público em geral agradecer-lhes toda a oportunidade que deram queres falar aqui um bocadinho pode ser sim é um tomazinho que está me aqui a pedir uma utilização para passar aqui junto ao cenário mas acho que deu o bom o teu ponto o teu ponto de só tenho que dar os parabéns a todos e acima de tudo dar os parabéns ao meu piloto tombe nada já se por onde eu fizeram um trabalho fantástico mesmo e agora também tenho que agradecer ao nosso chefe de equipa que é o José Pedro Fontes que é o Rally nosso colega também de equipa por isso estamos todos parabéns muito bem a próxima prova é o Campeonato Social do Rio de Janeiro ou vamos ter já o Rally de Chaves da água Chaves primeiro e na semana seguinte é que eu estou te vendo preparado por esses dois desafios mudar o chip capacete passar de um carro para o outro posso dizer posso dizer que já hoje estive a ver os regulamentos dos dois já estou a preparar e isso são provas muito acima uma das outras já estou a preparar já estou principalmente os Rallys que exigem mais trabalho adecipado já estive a ver o todo terreno também sei que do prólogo da etapa que vai ter de 150 km a repetir sábado e domingo no domingo vai repetir a sábado já estive a ver isso tudo Gonçalo como a ida até a Espanha tenho um monte de pilotos tanto o Nuno Madeira como o Bernardo merecem o melhor de mim por isso eu estou a 100% muito bem José Janela obrigado por esta oportunidade por este balanço tão rápido muito poucas horas chegaste a Portugal e já Portugal não ao continente obviamente e já estás aqui é isso é lá não não eu tenho sempre essa preocupação e aqui escapou um bocadinho mas é isso olha agradeço a tua disponibilidade doutros parabéns pela tua forma se feita extensível claro a toda a estrutura incluindo aqui o teu piloto Bernardo Souza a quem diz já saludo e desejo de facto uma excelente prova e até lá que aproveites e bem os momentos que tenhas com o teu ajudante técnico Tomás que hoje não apareceu na imagem mas que faz parte concreto hoje está bem bom estou para a praia hoje está bem bom faz parte do teu gabinete de relações públicas e habitualmente estaria aqui mas hoje está dispensado é a minha imagem que me marca ele Zé um grande abraço e vamos ver obrigado por tudo uma boa noite obrigado